Como separar um áudio do vídeo no ClipChamp? Se você não sabe utilizar ainda o ClipChamp, está a playlist em destaque para você na descrição, para você seguir as videoaulas, tá bom? Eu não vou mostrar aqui desde o início, não, porque a gente está seguindo as nossas videoaulas. Então, eu vou, claro, em importar, vou aqui abrir em importar, eu vou escolher um vídeo aqui que tenha áudio, eu vou abrir, ótimo, e agora eu vou pegar esse vídeo e eu vou arrastar, eu vou clicar no sinalzinho de mais para ele ir para a timeline, perfeito, ó. Veja, é um vídeo com o áudio já, beleza. Para poder eu separar o áudio, eu vou clicar com o botão direito, em cima aqui da trilha, vai ter a opção de áudio e eu vou em, eu tenho a opção de ativar mudo, ou posso desconectar, ó, desconectar, o áudio ele vai ser separado, viu só? Agora eu posso trabalhar com o áudio separadamente aqui dentro do ClipChamp. Então, é muito fácil, muito simples de você fazer isso. Videoaula simples, obrigado, deixa aí o seu comentário e também o seu like, caso você não for inscrito, convido você para se inscrever no canal. Playlist de ClipChamp em destaque na descrição para você.